Mas tirando isso, a baguncinha vai acontecer do mesmo jeito Bora que bora, dale que dale, chama que chama, vem que vem Primeira direita tu pega reta, pega tchaca, bate bem Deixa eu botar uma musiquinha aqui só pra dar uma que esse dia É, 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 é o final dos pontos que lembra por uma galinha Você compra milhares de produtos em qualquer hora do dia Nossa, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar, de morrer Me diz o que há, o que que a vida Pra conversar, te ouvir Você é muito nova Pra brincar, de morrer Me diz o que há, o que que a vida Não tô Senha, desce daí Deixa eu te levar pra um café Pra conversar, te ouvir E tentar te convencer Moça, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar, de morrer Moça, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar, de morrer DJ, de morrer Moça, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar, de morrer Moça, sai da sacada, você é muito nova Moça, sai da sacada, você é muito nova Pra brincar, de morrer Só copal e as vodka de sabor E as perversas de fêmeas Dentro da raiz Ela movimenta no vento Tudo, tudo Pedro e passando Ela é gostando da pele O pau torando E eu pegando o ar O pau torando Dentro da raiz Ela movimenta no vento Tudo, tudo Pedro e passando Ela é gostando do filho O pau torando E eu pegando o ar O pau torando Dentro da raiz Ela movimenta no vento Tudo, tudo Pedro e passando Ela é gostando da pele O pau torando E eu pegando o ar O pau torando Dentro da raiz Ela movimenta no vento Tudo, tudo Seu vidro embaçando ela, voçando no fim Valdorando e eu pegando ela Valdorando, dedo da raiva Quem tá no toque é ele Didi Nescau Didi Nescau Didi Nescau Jaires, Jairescau 1, 2, 3, I'm to the 4 Beauty, black, black, severo, exorto e dó Atiro primeiro, eu não tenho dó Viro acima, agra-regã Ei, bro, eu não pego táxi de Liberty City Eu faço a baguncinha, dropando nesse hit DJ ou Sidney nos beat Eu passando voado na blitz Oh, shit! Me desculpa, é o Tourette Eu não falo nada com nada Eu encontrei o Big Smoke Ele lembrou que me traiu você Salve, salve, tropinha Tá começando mais uma livezinha Vamos dar uma avisão aqui já pro Alves Moisés Salvezão, Gabriel Vamos dar uma avisão aqui pro Raridade Fugas Heridades Fugas, na verdade E pro Lofa e o Hermano Tamo junto, tropa que já comentou aí Bora ter aquele aquizão Que a livezinha hoje promete Bora tentar fazer um recrutamento nos caras aí Pra nossa família VIP, tropa Pra La Família Que nós agora tá com ela VIP Já tô entrando no game aqui E bora que bora da liquidada, meu parceiro Que hoje nós vai fazer ação Nós vai tentar botar a La Família no topo Como eu não joguei agora de tarde Na boca da noite Com certeza nós desceu muita exposição, né? Porque os caras devem estar fazendo ação A doida daí pra ficar no top Mas... Bora que bora Boa, 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 Gabriel Boa, Gabriel Preciso de você, mano Não sei Pra fazer a açãozinha Eu vou tentar fazer recrutamento aqui Noutros caras aqui também Vou ter que ir atrás de comprar um sulta, mano Nossa, mano Eu tô no meio do nada aqui, véi Porque eu peguei e fui dar uma fuga Naquela hora lá da loja Tu lembra? Eu dei uma fuga, mano No cara, nos caras, véi Eu tô até aqui, ó Olha o tanto de dinheiro que eu tô na mão, véi Nossa, nossa, nossa Eu tenho que ir lá pra... Eu vou guardar esse dinheiro Já pra evitar dar merda Deixa eu pegar aqui o carro Olha todo o dinheiro que eu tô na mão, véi Boa, mano, boa Véi, eu fiquei com medo de você ter... De você ter... É... É... Os caras terem pegado você, mano Ainda fiquei imaginando isso Nossa, véi Ainda avisei o mais rápido possível que deu no chat Mas foi boa Você conseguiu dar uma fuga Foi boa, então Mano, eu preciso de um sulta, véi Porque como vai ter mais gente fazendo assalto com nós Fazendo ação com nós É bom nós estar de sulta, mano A boa mesmo era eu conseguir pegar e comprar um sulta, mano Mas eu não quero sulta perma, não, véi Eu quero um sulta VIP, véi Deixa eu guardar aqui a grana Você quer me vender, não, mano? Mano, você não quer... Uai, mano, eu quero é depositar, véi 529 Boa Salve, salve, sup, me Mano, você não quer me vender esse sulta, não, véi? Quero nada Eu tô é fora de empresa, meu parceiro Agora, depois dessa nova atualização An-re-c, espera aí An-re-c Espera aí Barra Barra missão F-M... Espera, missão F-M-I-L Não, F-M-I-L 580 Ativa aqui a comunhão Barra-rec Família Tropa Rec Agora Da-la-família Na casa 580 É F-M-I-L V-I-P Brota Vai, mano, qual foi o comando errado que eu botei, véi Tropa Rec Agora Na casa 580 La-família V-I-P Vem pra melhor Boa, já vou lá pra casa Deixa eu ver aqui o Barra-rank Barra-rank Top Família Aí, La-família tá em segundo com 104 pontos A Mondeziski tá em primeiro com 104 Nossa, véi Véi, a briga vai ser irmandade La-família e família Mondeziski, véi Vai ser essa a briga, tá Eu quero a La-família no topo, meu parceiro Já vou partir lá pra Coz Bora aqui, bora, bora Aqui, bora Os caras da modezinha que tão botando Pra quebrar, véi, faz, né? Espera aí Barra V Rec Agora, tropa Casa 580 La Família Bobo Barra V Baja a trancar Mano a ver Baja a ver Baja Baja Vem parar la e v pasado WECa na a Doxblox visão pitch REC REC ICH ICH Oxi, já vai te sair, meu parceiro. Já vai te sair, essa já vai te sair, você vai ter jeito que eu bato por... Doguinho X4 já vai site, tá? Esqueceu que eu tô em live. Ai, ai. Não, Pablo. Agora tu quer entrar, né? Mas hoje tu tava pedindo pra fazer rec, lá na família do Raul, né, pô? Tu tá querendo botar lá na família de segunda opção, pô? Sempre te apoiar aqui na família, pô, e tu fica dando moral pra outras famílias, pô? Ai, ai. Mas vem aí na casa, porque eu vou te sentar, nós vai fazer missão, sim. Ai, ai, Pablo. E aí E aí E aí Visão, meu pitch, mano. Se os cara ajeitar lá... Ah, Doguinho, tem essa de filmar ou não, mano. Se você tiver na live, você tá ferrado, mano. Esses caras vai tudo em sete, mano. Tão fazendo cagada aqui na frente da minha casa, velho. Boa, isso, boa. Os caras vão andar logo com quem? Com o Gustavo, meu Deus, velho. Se ferraram, ó, batendo nos caras à toa, apontando o ar, mano. Meu Deus, velho. Vai andar com o Gustavo de novo, meus parceiros. Além dele ser anti-RP, você se ferra junto com ele. Aí, ó, mandando matar os caras, ó. Ó o jeito, mandando matar os caras, ó, velho. Barra V. Barra RN, eu vou lá, mano. Eu vou lá resolver isso aí. Vou lá, vou lá, velho. Os caras vão se ferrar, velho. Eu vou levar a site de todo mundo, mano. É 580, mano. Mano. Você e seus amigos tá ferrado. Tô. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. A galera que não sabe fazer RP e veio no meu rec matar geral do nada. Pode responder site. Compro. Compro. Sulta. Compro. ver, velho. Os caras estragam o meu rec, velho. Termina. Compro. 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 E já te falaram do container no Zap pra você me colocar. Qual é o seu nick, mano? Qual é o seu nick? Opa! Rek Vem Fila aí E mostra RG Não Boa! Vem aqui, Xabi Vem aqui Eu? Oxe, meu Deus Sai fora, mano Tu quer Ficar Ai, ai Tá bom, mano Só vem que eu te seto, Eurkia Só vai, mano Fila 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 Pelo amor de Deus Mostra RG É Boa Passa Pro lado Direito ali Masra RG Passa Pro lado Direito ali Passa Pro lado Direito ali Vai ser RG Passa Pro lado Direito ali E você Que? Ai, ai Tropa Vem em casa E faz Fila No corredor No corredor Aí Fila Fila Organizado 64397 64397 64397 64397 Vai pro lado Quem já foi Aceito 76372 76372 66 76 76 372 72 057 72 057 72 72 057 77 774 779 4 779 4 779 179 179 179 179 4 92 057 9 057 92 057 92 92 92 057 Salve, Bibi Falta Alguém? Ratogues, você quer fazer o hack no DC? Não, mano, eu vou pegar e vou fazer Eu já mandei, grego Eu já mandei, grego Meu Deus 92, 015 92, 015 92, 015 92, 015 Tropa Tropa Espera aí Tropa Visão Vem cá, todos Geral Quer ir Ação Pra ativar a tag e falar na rádio Não, no caso No chat Da FML É só Espera aí É só pegar Missão Aí Dá certo Geral Ativa a tag Vou tirar Um print Espera aí Deixa eu olhar qual é a nossa skin Roupas Nossa skin é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nossa skin é essa Nossa skin é essa Branca 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 Bota essa skin, mano Bota essa skin Bota essa skin Pelo amor de Deus Eu ainda não vi Bibi A família de você Eu ainda não tive tempo Não Tô entrando no jogo Agora Bota essa skin Tropa Meu Deus Barra CF Se até Amanhã Não me chamarem No Insta Pra eu Pra eu Botar no grupo Vou retirar, viu Vou retirar Ok, Bibi Ok Coloca essa skin Meu Deus Vocês que faltam Branca Branca E ativa Tag Mano Meu Deus Esses caras Não vão colocar Skin Não Salve Duda Mano Em favela Bota essa skin Meu Deus Vem Barra CF Vem Pro quarto Pra eu pegar 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 e Tirar foto Geral Arrumado aqui Barra pose 4 Barra pose 4 Aqui Aqui na frente Aqui na frente Barra Id Id 110 110 Tá sem tag Salve Tairane Ativa Meu Deus Meu Deus Que vai ativar Tag Não Meu Deus Tropa Ativa A merda Da tag Conte C Nossa, vai, gripe do Nossa, vai, gripe do O grupo É no Insta, velho, o grupo é no Insta Ativa a tag, velho, meu Deus, Kaique Ativa a tag, Kaique, ativa a tag, Kaique Meu Deus, velho Tchau 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 Vou remover, velho Tchau Ué, espera aí Atenção Me chamei no Insta até amanhã 12 da tarde Vou Remover Verei Quem não Chamar Quem tem insulta Aí Vip Quem tem insulta Vip Ok Ó Geral Pega Ação Geral Pega Missão Assaltar Lojinha Lojinha No ícone lá Iniciar missões Vip Assaltar lojinha 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 Eu tô sem arma. Os que ficarem a pé, pega a moto. Me segue, me segue, velho. Me segue, me segue. Ok. Barra GPS, favera da Jamaica. Cadê a Jamaica? Você tá doido? La Família vai pra pista, meu parceiro. Tá? 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 Amém. Alguém tem? Você é louco, tropa. A baguncinha vai começar, meu parceiro. Tá, pô. O cara me deu... 20 hambúrgueres e não sei quantas águas, velho. O cara me deu... Barra CF. O mano... Você tá doido, velho. Calma, mano. Calma, calma. Calma, escrama. É... Vou me ajudar com o dinheiro pra comprar o pó de ar. Mano, depois... Depois me procura no insta, vai correr isso aí. Ratox, saí pra comer um pouco. Eu entro pra fazer ação. De boa, de boa, de boa, mano. Vamos lá, galera. Você tá louco? Vai pôcar aqui hoje, meu parceiro. Essas ação, tá? Mano, quem foi o cara que foi buscar, velho? Cadê ele, velho? Meu Deus, cadê ele, velho? Cadê ele? Cadê ele? É nóis Henrique, bora, 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 bora Tag, tag, tag Cadê os caras, véi? Bora, bora, bora Bora, 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 bora Amém. Cê tá doido, meu parceiro. Se copa e vim, morre, tá? Se copa e vim, morre. O meu já acabou. Vou esperar no carro. É porque já acabou o lucro. Pra pegar... Espera aí. Pra pegar... Missão... Sem ir na casa... É só dar... Barra... Missão... FML... Quinhentos... E oitenta. Agora que bora. Cê tá doido, meu filho. A família tá na pista. Tá matando geral. E quem não gostou... Vai tomar um. A família tá na pista. Tá matando geral. E quem não gostou. Não dá aqui. Não dá, 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 não dá. Vem, 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 vem. A CF, vem. É só... Vinte e quatro barra... Vinte e quatro barra... Sete. Eu vou abastecer o carro, vou abastecer o carro. Espera aí, vou abastecer o carro. Barra... Vamos HP, vamos HP, vamos HP. Bora, bora, geral, bora, bora. Espera aí, esse mercado Zero de lucro Finaliza aí, velho Finaliza aí, amor Finaliza, quem tiver na live aí, da família, vai Finaliza, finaliza Finaliza, 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 finaliza Pode finalizar, vai Pode finalizar, quem tiver Quem for da família e tiver na live, velho Boa Barra CF Vem HP, tropa E traz Meu carro Beleza 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 Amém. Amém. Vem um, mais eu, vem um, mais eu, vem um, mais eu. Bora, bora, meu parceiro, é a tropa. Dá, mano, dá sim. Esse jogo é pra PC e pra mobile, mano. Tá bom. Cê é louco, lá a família tá na pista, meu parceiro. É o IP que tá na descrição, mano, da live. É o IP da live. É o IP que tá na descrição. Puxa, a mulher tá com medo, ó, meu filho. Manda tudo, raparinha. Puxa, 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 puxa. Bora, quem é? Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Você tá doido meu parceiro A família tá passando, levando tudo Bora, bora Tá porra doido Falta dois minutos Peraí Falta dois minutos pra eu Opa Falta dois minutos pra eu Boa Henrique, tamo junto mano Quando eu terminar a live Pô, eu vou responder geral Você Você Pegou Missão, mano Peraí 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 Bora, 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 bora. Meu Deus, o cara perdeu o sul, tá? Aí, 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 vai, 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 vai. Casa. Geral casa. Cê tá doido, meu filho, ação tá pocando. Vem, o cara perdeu o sul, tá? Amém. 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 Eu vou ter que comprar um suta VIP, velho. Preciso de um suta. 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 Vou caro. Se matar, vai sai. Se matar, vai sai. Se matar, vai sai. Se matar, vai sai. Mano, vai sai. Mano, vai sai. Mano, vai sai. Agora, vai sai. Vai sai, vai sai. na correr, vai sai. Vai sai, vai sai. Você tá doido, vai sai. Você tá doido, vai sai. Vai sai, vai sai. Vai sai. Vai sai. suta. 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 Vai sai. 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 Amém. 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 Assim. Amém. 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 Sobora, tropa. Cadê isso? Capaz. Rapaz- Essa motinha dos caras ali Não corre muito não Bye Boa tropa, boa! Passou tudo, meu parceiro. Você tá doido. Gripa é aqui, meu filho. É a live da gripa aqui, viu? Acho que só pega os três primeiros. Três primeiros. Amém. Dois minutos, dois minutos, meu parceiro. La família. Nossa, eu crashei. Vou alugar aqui o mais rápido possível, troca. Você tá doido, meu filho. Só que tá focando a família, tá? Tá? Tá focando a família. 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 Aí dá. Mano, você quer comprar uma van de M4? Mano, eu tô cheio de M4, pô. Tô com três e quatro van de M4, pô. Quero não, valeu. É nóis. Você tá doido. Barra, config, pô, tá aqui, ó. Boa, boa, boa. Você tá doido, meu filho. A família tá bom, tá? Os caras tão ficando pra trás. Eu quero ver você montar no meu jumento. Ai, ai, trova. Ai, ai. Só 24 barra 7. Não. Deixa eu ver um negócio aqui. Crachê, crachando, tá? Henrique, no momento eu tô fazendo ação, mano. Mas em breve, aí depois eu vou tá fazendo rec de novo. É que agora, agora eu tô fazendo ação. Mano, precisa ter level 50 e ter reputação boa. Aí eu certo. Deu? Deu? E aí E aí Ah, Huck Que merda, velho, é hack, velho Da PM não, pô, PM nem pode matar aqui dentro Hack descramado Hack descramado Pior que dá mesmo, mano Mano, que matou nós foi hack, velho Hack descramado Hack descramado matou nós tudinho, velho Achei muito top, mano Inclusive eu já postei um vídeo no meu canal, tá? Quem quiser ver lá Eu já postei um vídeo no meu canal, tá? Coincidência Lucas Samp só aparece quando Acontece alguma coisa com um hack A ver de hack Será se é coincidência? Hum, acho que não Matou, pô Palhaçada isso Estragando o RP, velho Matou três do nosso Mas ainda me bugou, velho Feliz Debugou meu jogo Travou Que é log Que merda, velho Cê tá doido Cê tá doido Já falei, velho Não Tem graça nenhuma, pô Negócio de hack Qual é a graça, pô? Pelo amor de Deus Ninguém nem dá risada disso Só é um otáriozinho Que não tem amigo Não tem ninguém Não sabe fazer RP Aí fica procurando hack É isso Se fosse um YouTube famoso Tipo, tirando da cidade É uma coisa Mais um carinha É que fica isolado Num quarto O dia todo Fica isolado O dia todo No quarto Porque não tem Ninguém Pra conversar E vem Querer Dar uma de bichão Com o negócio De hack Barra missão FML 580 O dia todo O dia todo Amém. Barra config. Barra pig. Chora da bread como foda- Naidenoteca. Barraöglich que jovem da banheir Mano do jogo. Aí redousse. Porque como foda-tal PM przewся da banheirna. Barra permitir que tenha rumo. porreta sério do jeito que eu tô aqui eu não aguento fazer duas horas de live direito é não mano mas mod não dá crash não está com mais cara desse hacker infeliz jogando lag em mim do que eu sou morte se cadê os admi da cidade vai para o nível e pelo amor de deus minha cabeça doendo muito barra missão fml 580 missões vip barra conflique Se é hora que ir embora, meu parceiro Passa tudo, você tá precisando de ser aqui Passa tudo, velho Não, mano, vou fechar não, eu tenho que fazer lá e puxa Outro eu já não fiz, eu só fiz uma horinha velho Porque eu tava com a cabeça doendo muito Aí se hoje eu pegar e fechar também, eu fiz ferro Tem que fazer, mano Nem que não queira Tem que fazer, mano, eu tenho que fazer Foi? Passa é Pablo Passa é Amém. Amém. Aí o Hacker, velho. Aqui é o Lucas Samp, velho. Esse arrombado, mano. Eu já peguei a visão. Olha o Lucas Samp, esse merda, velho. Eu perdi duas PT. Toma no... Ah, mano. Tem várias, velho. Marra nossa nas outras essa branca. É o Lucas Samp, mano. Esse merda, velho. Que eu adorei, velho. Marra, Marra, Marra. Marra, 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 Marra. чисla Amém. Amém. Pô, Lucas, você tá atirando, mano. É você que tá com esse hack, velho. Eu já peguei a visão, pô. Para com isso, velho. Tá feião, velho. Que merda, pô. O cara é doente, pô. Se dedicando aqui fazendo a live do cara. Esse cara fica com esse hack aí chato, tá, mano? Que raiva, velho. Mano, para de coisa, velho. Para de inventar, velho. Tá chatão já. Tu não sabe nem, tu não... Mano, tu não sabe nem esconder, velho. Mano, seu hack não toma banho e pê, pô. Seu hack não toma banho e pê. Falou, mano. Ah, gripado. Mano, tem que ver isso aí com o ADM. Você tá pegando só destino de dinheiro, mas tem que ver com o ADM isso aí. E aí, eu vou te ver com o ADM. Que velho que essa cara é o Doom, né? Meu Deus. O que é essa mina, velho? O que é essa mina? 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 Tchau. 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 Você tá doido, tropa. Bora que bora. Seu puto. 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 Mano. Seu puto. 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 Não, tropa, eu vou Por hoje é Eu vou de F Obrigado que colou até aqui Mas não dá não, minha cabeça tá doendo muito Eu vou dormir Amanhã, se Deus quiser, eu tô mais de volta Falou, valeu, tropa É nóis, fui